Eu vi que a sua busca pela internet é por um HB20S, esse branco. O Guto vai mostrar pra você. Isso mesmo, Jarbas. Um HB20S Comfort 1.0 2014. Um excelente custo-benefício. Um carro completíssimo. E Flex. Tem o preço dele? Tem sim, Jarbas. Consigo fazer R$ 49,990. E pra entrada é fácil. Dividido em 18 vezes no cartão e a primeira parceira do financiamento só pra 90 dias. A Cris Car fica em Sorocaba. A Cris Car fica em Sorocaba.